Rapaziada, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artubi e no vídeo de hoje trago um deck que tá no top global aí, rapaziada Pegando muitos troféus lá no topo e é o melhor deck de lava round com balão 3.9 é o deck de lava balão, galera, esse deck aqui ele não utiliza mineiro, ele tá com a lápide que tá muito forte E também com os guardas que foram melhorados, né, os guardas sempre foram uma carta que sempre foi usada ali com lava mesmo E agora depois da melhoria tá mais forte do que nunca É um deck que utiliza fire mais up, né, bola de fogo mais up como seus feitiços E tem o mega servo ali como um suporte aéreo até mesmo pra se defender ou você usar ele no ataque Vamos conhecer um pouco mais quais decks esse deck aqui acaba tendo vantagem, quais decks também que tem vantagem sobre ele E eu confesso que eu vou conhecer junto com vocês porque eu não sou um grande entendedor de lava round Mas a gente consegue passar boas dicas aí pra vocês Olha só, galera, logo de cara a gente vê que o 2.6 acaba sofrendo muito pra esse deck aqui 76.2% contra 23.7 em cima de 3.855 jogos é muita coisa No deck de log bait a gente vê uma match bem parelha ali, 50.1% contra 49.9 É... 1.622 jogos, então, cara, foram bastantes jogos aí desses dois decks E muito em conta de como o jogador de log bait vai fazer suas defesas utilizando ali principalmente a torre inferno, né Mesmo tendo zap como reset, a torre inferno pega muito valor nessa match Segurando bem ali um bom foguete ali você consegue dominar bem o balão do seu oponente Até porque ele não tem mineiro Então o cara do lava ele vai ter que fazer jogadas bem diferenciadas principalmente com os guardas Pra usar o zap na hora certa, os dragãozinhos aproveitar quando não tiver elixir Ou quando não tiver o foguete na rotação, então é bem complicado pro cara de lava tá passando Mas com uma match bem equilibrada aí vai muito de como os dois vão jogar nessa matchup Aqui no deck de P.E.K.K.A. com o arqueiro mágico, cara, você sempre vai tá jogando a sua fire no arqueiro mágico dele E isso já vai ser meio caminho andado Porque tendo ali um mega servo pra chegar naquele mago elétrico e tudo mais Cara, você vai conseguir ter um combo ali muito bom e ele não vai ter tantas respostas assim E de repente se ele jogar, sei lá, o mago elétrico e uma fire de um lado Você pode usar balão sozinho do outro porque ele não vai ter nada pra se defender Então você tem que saber muito bem qual combo que você vai usar aqui contra esse deck de P.E.K.K.A. Depois que você dominar esse combo aí, você repete ele dentro da partida que já era 67% das vitórias a favor do deck de lava contra o P.E.K.K.A. De olho no P.E.K.K.A. Mas assim, no geral você tem os guardas pra defender a P.E.K.K.A É bem tranquilo defender com mega servo e guarda já, né Um combo de P.E.K.A. que ele pode tá fazendo Mais problemas aí quanto ao fantasma Mas você tem que saber dar uma ignorada de vez em quando também Você sabendo isso aí, fica bem fácil Aqui contra o deck de rainha e porcos, galera 70.3% Justamente porque o terremoto dele não tem sentido nenhum contra o seu deck Somente a rainha pra defender Vamos supor, você faz um combo de lava ali com o dragão de um lado Como é que ele defende? Colocando ali espírito mais a encomenda Se ele tiver também com a rainha, você dá balão do outro e acabou Não tem o que ele faça, né Tipo, é mais ou menos assim No dobro o seu deck vai ficar muito forte Mas até lá você tem que fazer algumas defesas, uma hora ou outra, né E se ele vier com tudo, aí você dá uma ignorada, tá Porque você vai conseguir trocar de torres já que ele vai ter gastado muito elixir Mais uma matchup bem complicada aqui, galera 50.9% É essa match aqui de gelo balão Ele tem um dragão infernal e principalmente ele tem também ali Aquele dragão elétrico que pode causar muito problema pra você Já que ele vai pegar em mais cartas ao mesmo tempo Tirar ele de campo realmente é muito importante Mas o dragão infernal, ele acaba dando um trabalho a mais Combos como lava e dragãozinhos vão fazer efeito se ele gastar Por exemplo, se ele estiver atacando e gastar só um dragão infernal Aí é perfeito porque ele não vai ter elixir pro dragão elétrico Agora se você fizer um combo sozinho e ele não gastar nada E ele começar a defesa dele, você não vai estar colocando os dragõezinhos ali junto com o lava Porque o dragão elétrico dele vai pegar bastante valor Você tem que saber dividir bem também o seu tipo de ataque Colocar até guardinhas com balão do outro lado é uma boa O problema disso tudo é que ele pode defender barato dando um tornado pra Torre do Rei Então é uma match de muito como o cara vai jogar, como você vai jogar essa match E por isso que ela tá bem emparelhada ali Contra o deck de X-Beast também, cara, é muito como você vai jogar Como o cara de X-Beast vai jogar, a gente vê que são 1038 jogos 49.4% aqui É uma matchup que você acertando bem esses balões aí junto com o lava Você consegue passar Vai também muito se ele vai focar em ser defensivo completamente no X e no 2X aí contra você Por exemplo, se você der um lava, se ele vai já pensar em uma defesa dando arqueiras do mesmo lado Depois a Tesla ia tentar se defender Ou se ele vai dar X-Beast do outro lado É bom você dar uma ignorada, trocar a Torre com esse tipo de deck que é essencial Pra você conseguir vencer a partida E aí também se você conseguir defender barato, vale a pena você tá fazendo algumas defesas baratas aí Já que se você olhar e perceber que é barato e não vai perder a Torre Também é muito jogo, né? Aqui contra o deck de Corre do Termoto, reparem 71.2% E mudando ali pra Escurito de Fogo 65.6% Justamente pelo fato do Terremoto não ter nenhum efeito A Tesla pode se atrapalhar, mas ela não vai ser suficiente sozinha Se você der um lava, balão, der uma fire ali na Pirotécnica Meio que a Tesla não vai ter muito valor nessa partida Você consegue também aproveitar demais dos Dragonzinhos Depois de ter tirado a Pirotécnica de campo, né? Saber a hora de atacar e também perder sua Torre nessa match É muito importante Porque provavelmente seu oponente vai vir forçando tudo que ele tem direito pra levar uma Torre ali E aí trocar a Torre também nessa match vale a pena Algumas opções que você pode estar trocando também aqui usando esse deck É tirar os Guardas ali e colocar o Bárbaro Eu vejo muita gente com essa variação O Bárbaro acaba sendo também muito bom contra a Rainha Arqueira Então por isso que muita gente tá usando Apesar dos Guardas também fazerem uma função bem parecida Aqui na parte de baixo os Servinhos Entra no lugar dos Dragõezinhos Caso você prefira o deck um pouquinho mais barato Vale a pena você estar usando também E aqui embaixo você vê que entra os Servos novamente Só que agora com a variação ali de Mega Servo E não de Dragão Infernal Que era na parte de cima, né? Na parte de cima ele tem Dragão Infernal mais Servo E aqui embaixo tem Servos aí com Mega Servo Aí sim fica realmente o deck mais ciclo Aqui embaixo você vê que tem a Fai com a Flecha Se você preferir esse tipo de feitiço Ali embaixo aí você já vê Servos mais Bárbaro Vai intercalando, né? Aí teve a entrada do Cavaleiro Dourado Não sei se vale muito a pena Porque pode ter um risco ou outro aí de uma ativação de Torre Aqui embaixo com a Valkyria Eu já vi algumas pessoas usando também Dá pra fazer um teste com a variação de Valkyria E depois ele vai intercalando entre eles O player número 1 com esse deck é o jogador Boris 7.712 troféus Aqui o Pompei, olha só O Pompei que é muito conhecido por balão Usou lá vai 7.708, tá na segunda colocação Aqui na terceira posição o Doutor Hayden Pegou ali 7.664 troféus O Cauter Legend pegou 7.549 na quarta colocação E o Sergei ali pegou 7.533 na quinta colocação Até agora esses são o top 5 aí na utilização desse deck Beleza rapaziada, vamos puxar a nossa primeira partidinha por aqui Logo de cara pegamos um Asiático E temos aí o Lava na primeira rotação Se a gente tem o Lava na primeira rotação a gente usa No mesmo momento que ele colocou também um lançador ali do outro lado A gente meio que de primeiro momento vai dando uma ignorada nesse lançador dele E vê qual que vai ser Eu vou tá colocando um balão aqui junto com esse Lava Round Não, calma, calma, beleza A gente pode tá fazendo isso aí Vou colocar um Mega Servo só pra não ter um perigo Da gente tomar, sei lá, 3 coroas por exemplo Logo nesse sentido Talvez ele dê um tornado lá Não, ele não jogou esse tornado dele A gente vai dar um zap aqui Beleza Os guardinhas fazem a boa Ele puxou tudo ali com o seu tornado A gente vai tá colocando ali uns dragõezinhos pra matar esse dragão infernal também O Mega Servo pode dar bastante trabalho pra ele do outro lado Mas a gente vai dar muito dano provavelmente ali Naquela torre dele Como ele gastou o tornado E também gastou esse dragão infernal Vale a pena a gente tá colocando esse balão aqui assim, ó Vale a pena a gente já forçar ali pra cima da torre dele Ele tem o dragão elétrico Que me preocupa um pouco Eu não sei como é que ele vai voltar atacando Se ele vai já reaproveitar pra atacar O balão não pegou, beleza Tranquilo, vamos esperar agora Temos uma fire de emergência se a gente precisar Tá Vamos colocar o Mega Servo aqui de primeiro momento Porque ele não pode atacar forte Exatamente o que ele ia fazer Belezura Vamos esperar O Mega Servo sozinho já Já vai ser suficiente A gente coloca ali Um lava também Eu dei uma ignorada nesse balão Justamente pro nosso oponente aí Gastar bastante elixir A gente coloca isso aqui também Na frente ali pra ganhar mais tempo Belezura Vamos dar um zap aqui Agora a gente dá um balãozinho Tá ótimo Vamos dar outro Mega Servo Perfeito Cara, ele conseguiu ali no último segundo Deixar esse dragão elétrico vivo Isso pode dar muito trabalho pra gente Vamos colocar então a Lápide Os dragõezinhos por aqui Se ele der a Gila A gente vai dar uma Fire Olha, acabou avançando esse Vamos colocar aqui Meio que separado Ótimo Lá em cima a gente pode dar muito dano Aqui embaixo ele quer dar esse Gelo E beleza Levamos a partida pra casa Demos três Coroas Por mais que o balão dele Chegou na nossa Torre Eu tava segurando a Fire ali Pra se ele der esse Gelo A gente dava rapidinho uma Fire E lá em cima A gente iria conseguir levar Pelo tempo ali E pelas tropas que tinham, né? Vocês viram que Naquele momento que eu parei de defender Que mesmo que ele deu o balão Com o Gelo Daria pra dar uma Fire Eu preferia atacar Porque poderia ser Que se eu gastasse o Elixir ali na Fire E não conseguisse levar a Torre dele Aí ia ficar muito perigoso Pro futuro Então eu preferi ir pela terceira Coroa E muito do deck de lava É por isso aí mesmo É você saber a hora certa De tomar um dano Saber sofrer muito Pra conseguir virar o jogo, né? Olha só, rapaziada É uma matchup Que eu tenho em 40% Contra 60% Isso porque ele também Utiliza a Flecha E os lava pups Acabam não pegando valor E dá muito dano também Naqueles dragões, né? Então eu também colocaria Essa porcentagem assim Mas você vê que Usando o deck tradicional Com o Barril de Bárbaro Fica 50-50 Então o nosso oponente Tinha uma vantagem a mais Do que o deck tradicional Aqui de Balongilo Com o Barril de Bárbaro 3.898 jogos aqui Ficaria 50-50 Se fosse com o Barril de Bárbaro Mudando mais outra carta ali Seja do meu deck Ou do dele Aí sim eu teria Uma pequena porcentagem Então foi muito da forma Que você vai jogar Então a forma que nós jogamos Foi muito mais atacando Sem tentar se defender muito Do que uma forma Mais conservadora E pra mim Isso deu mais certo Do que pra ele Mesmo ele tendo Essa vantagem a mais Que era mais flash Vamos lá pro próximo jogo Então, rapaziada Pegamos o Wiki Do clã Green Mountain E temos o Lava Logo de primeira carta Então o Lava de primeira carta Mano É uma coisa que jogadores No geral Fazem bastante Eles aproveitam muito Dessa rotação inicial De que é ter o Lava E em contrapartida A gente pegou um cara Que tá jogando também Na primeira rotação A P.E.K.A. Então vamos colocar aqui Esse Mega Servo Pra já pensar em defender Esse P.E.K.A. Vamos esperar Pra ver o que ele vai gastar Em relação ao Lava A gente dá uma file aqui Pegando tudo Belezinha Belezura Belezeuvas É... Tá Eu vou Colocar uma lápide aqui No último segundo Beleza Justamente pra ele não Tá preparado ali Com o Zap Alguma coisa assim Vou dar um Zap lá em cima Pra gente chegar Um pouquinho mais de tempo Tá Esse Príncipe das Trevas Não tem muito Que a gente possa Tá fazendo contra ele E é deixar ele Chegar junto ali Já batendo Nossa torre Não tem muito Que a gente faça não Com essa Rainha A gente coloca aqui Os Guardinhas Mesmo usando o Poder Ficou bom pra gente Não ficou ruim Perfeito Vou tá colocando aqui Mais uma vez O Lava Hound Como ele tem Rainha A gente tem que ficar De olho nisso E como a gente vai Fazer um bom ataque Beleza Ele tá colocando P.E.K.K.A. E Pescador A gente vai então De Balão Vamos colocar Os Dragõezinhos aqui Justamente porque Se ele der uma Rainha Avançada A gente consegue ter um Hum ele tem Gelo Nossa Senhora Por essa eu confesso Que eu não esperava não Mas tudo bem Dá uma Fire Lá em cima de tudo Os Dragõezinhos Doidos pra fazer Essa boa Beleza Novamente A gente dá O Mega Servo Aqui de trás E a gente tem que fazer O nosso último ataque De Balão Funcionar Beleza Vamos dar os Dragõezinhos Não tá dando muito certo A gente atacar de Balão Por enquanto Vamos dar o Zap aqui Agora é a hora Do Balão sim Fazer passar Esse Balão aí Forçar Ele gastou bastante Lixi Isso é bom Beleza Não vai ter como Ele segurar Esse ataque Finalmente Vamos dar um Lava Aqui avançado Então Vamos dar mais Um Mega Servo Forçar de Balão Zapar tudo isso aí Beleza O jogo ficou bom Pra gente Vamos dar só Uma Lápide Aqui agora E vamos começar De Lava novamente Vamos Tudo de novo Galera Tudo de novo Essa ideia Esse pescador ali Na partida Ganhando um pouquinho Mais de tempo Beleza De início A gente vai dar Uma Ignorada Ali Bom Zap Perfeito A bomba vai matar A gente dá uma Lápide Por aqui Balão avançado Aqui na ponte Porque os Lava Pups Vão matar aqueles morcegos Pelo menos Essa é a ideia Balãozinho Se chegar com O dano de morte Já tá excelente A Fire em cima De tudo Já mata também 23 de vida O Zap já Finaliza a torre E viramos Esse jogo Mesmo ele tendo ali A Rainha Ele tinha também O Caçador São duas cartas Boas contra a gente Só que A virada do Lava Ela sempre vai tá acontecendo Rapaziada Vamos dar uma olhada Em como que foi essa partida E eu falo um pouco mais pra vocês Olha só rapaziada Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês É que nosso oponente Ele tinha cemitério E ele não usou Hora nenhuma Ele sabia que não tinha Tanto sentido assim Ele usar cemitério Porque ele daria muito Contra-ataque pra gente Então ele preferiu jogar mais de maneira completamente defensiva Somente se defendendo E depois vir contra-atacando Que aí ele conseguiria levar a nossa torre Ele realmente me deu muito perigo fazendo isso Reparem que ele usou três pecas Mas se você olhar também Eu usei cinco vezes o Lava A carta mais cara do meu deck Foi a carta que eu mais forcei Por quê? Porque era momento de revezar Entre usar Lava com Mega Servo Fire Zap Usar Lava com Dragões E Balão E aí nem usar Lava Que foi o momento que eu levei a torre Foi forçando muitas cartas Como ele não tinha um feitiço pesado Pra eliminar logo de cada as cartas Ele tava usando muito gelo E aí o momento que ele ficou sem elixir nenhum Ele usou cinco vezes a Rainha Isso é muita coisa Cinco vezes a Rainha E várias vezes a habilidade também O caçador dele Ele usou também cinco vezes E o gelo ele usou três vezes Todas elas de maneira defensiva Então ele jogou extremamente defensivo Tentando se defender ao máximo E tentando levar o jogo dessa maneira O que não é uma estratégia ruim pra ele Só que ele também não me pressionava A parar de atacar Então se em algum momento da partida Ele tentasse um cemitério Meio que do outro lado Alguma coisa assim E perdesse uma das torres Já que ele já tinha levado uma minha Ele até poderia ganhar o jogo Desde que ele pressionasse Na hora certa Indicando ali tipo A hora de ver o meu elixir Quanto eu tinha Se eu ia conseguir defender ou não Mas era uma estratégia Que ele também recorreu Já que eu tinha muito valor Com os meus dragões E também com os guardas No cemitério dele E aí podendo contra-atacar No geral Deu certo pra gente A virada veio A gente ganha esse jogo Bora lá pra terceira partida então Galera pegamos o Meet Aqui do Love Flower E não temos aí O nosso Lava Em campo Então O que que acontece Eu vou esperar um pouquinho Vou dar um zap ali na torre Pra gente começar a ciclar O nosso deck Vou dar um zap ali Torcer pro nosso zap Só ter valido um delixir Exatamente isso que aconteceu A gente dá uma lápide aqui Esperar alguma coisa Do nosso oponente Quando der 10 Aí finalmente a gente começa Com o nosso Lava Round Beleza Ele colocou ali O Mega Servo Do mesmo lado Então vamos pelo lado Que ele tá querendo Esse jogo E ele tá de gole Interessante Beleza Vamos colocar o Mega Servo Aqui atrás desse Lava Tá Vamos dar uma fera aqui Pegando nessa Bruxa Sombria Mais Ali no Os Morceguinhos A Bruxa acabou morrendo Isso foi muito bom pra gente Ele gastou muito elixir agora Então a gente consegue Pegar bastante valor de balão Aqui por exemplo Bom balão ali No momento certo Se ele tiver por exemplo Só a Tornada Não vale a pena Beleza Eu não vou nem fazer nada Vou deixar só isso aí E aí a gente conseguiu Defender bem tranquilo Aquele golem dele E conseguimos fazer Um ataque excelente Também Então Tá tudo em casa Por enquanto Como ele gastou Esse Mega Servo Vale muito a pena A gente já iniciar O nosso ataque Principalmente porque Eu tô com vantagem De elixir nesse momento Pode ser que ele jogue Golem do mesmo lado Agora Prefiro jogar isso aí Os guardinhas Na maciota Já defendem Coloquei o Mega Servo Reparem Indo já pro lado Ali junto ao Lava Então foi o pensamento Bom de Mega Servo Dragãozinhos por aqui também Mega Servo vai chegando Por lá Dragãozinho vai dar Muito trabalho ali Pra aquela Bruxa Sombria Beleza A gente pode colocar O Balão Avançado Nesse momento Forçando ali A segunda torre Nosso oponente Não vai ter muita coisa não Conseguimos parar bem ali Aquelas cartas Que estavam defendendo O nosso Lava Coloca o Mega Servo Aqui em cima também Direto nesse linhador Olha o domínio De partida que a gente Vai tendo galera Simplesmente impressionante Vou colocar os Dragãozinhos Aqui pra ajudar Zap Belezura Podemos já atacar Pra terceira coroa Balão atrás Nosso oponente Mandou Maguindo Não tem o que fazer E realmente não tem Porque ele foi Completamente dominado Partida pra gente Conseguimos levar esse jogo Mais uma vitória Muito boa E dessa vez Também de 3 coroas E vamos ver Como é que tava Essa matchup Olha só rapaziada Segundo os dados Nós temos aí 63% a favor Do nosso oponente E apenas 37% Pra gente Então é muito Da forma Que esse cara Jogou E talvez Até uma rotação Também né Pode contar a rotação Porque o deck dele Sendo muito pesado Uma rotação Ele atrapalha muito Aqui mudando Uma das cartas Fica 42% Então dá mais Uma equilibrada E mudando Duas cartas Fica 43% Volta a ter Um equilíbrio maior Mas ainda assim Exatamente nessa matchup Em cima de 380 jogos Nosso oponente Tinha 63% De vantagem E a gente Simplesmente Dominou Do início Ao fim Esse game Então rapaziada Mais um deckzão Trazendo pra vocês Aí o Lava Round Mais forte Da temporada atual Deixa nos comentários Qual outro deck Você gostaria de estar Vendo aqui no canal Eu sempre tô de olho Nos comentários de vocês Pra estar trazendo Novos decks Beleza? Lembrando que esse canal Que ele não foi feito Pra pedir a sua inscrição Nem foi feito Pra pedir o seu like Você só vai fazer isso Se você realmente Estiver curtindo aqui O conteúdo Beleza? Então a hora é agora Um grande abraço a todos Te espero no próximo vídeo Com papel e caneta na mão